Boa tarde pessoal, Família Meta69Bier, passando aqui para mostrar as contradições de BH. Estamos em Belo Horizonte e de um lado, vocês podem ver ao fundo, um belo arco-íris. O voo das Andorias, aí você vai mais um pouco para frente, você vê lá a Serra do Curral, as montanhas, certo? Aí você continua e vai vendo como BH é estranho, né? Você olha para o céu super limpo, agora são 4h50 da tarde e vai olhando, vai olhando e vai procurando e vai procurando e você vê o céu com nuvens fechadas, mais ou menos um clima muito doido. Hoje as pessoas podem falar que é chuva, temos chuva. Se as pessoas falarem que é sol, temos sol. Se as pessoas falarem que é arco-íris, temos arco-íris. Bem, hoje Deus está agradando todo mundo. Todo mundo pede, me dá um sol, tem sol. Me dá chuva, e está chubiscando. Aí a pessoa fala para você, se nem a gente está conseguindo decidir o que quer, imagina só. Deus deu um pouquinho para cada pessoa. Hoje a tarde de BH é uma tarde maravilhosa. Ao fundo vocês conseguirão ver o campo onde o pessoal está praticando o esporte, o futebol. Estão ali na escolinha, se chama Arena Caissara, onde eles estão treinando o futebol. Está vendo? Em Perana, sexta-feira. Chegou, sextou. Bem, a escola vazia. Alunos, provavelmente alguns professores de grevem. Falam que a greve vai continuar por mais alguns dias. Eles não entraram em negociação. Então, é isso aí que está passando. BH, estamos em greve escolar. Os meninos menores estão indo para a escola, porém os maiores de quinta a nono ano estão de greve. Não sei se aí a sua cidade está da mesma forma. Hoje, que nem eu disse a um outro vídeo, a gente tem que esperar para ver como vai ficar aí. Essa resolução aí. Dizem que a greve, se não tiver um impasse, que eles não voltam. Então, a gente está aí na mão de prefeituras, né? Calil. Dizem que não está mais com o prefeito, né? Dizem que está querendo já concorrer ao cargo de governador. Provavelmente com o Zema, não sei quem mais que vai ter. Ano eleitoral, muita coisa vai acontecer mesmo. Este ano de 2023 é um ano que temos guerras, temos políticas, temos futebol, Copa do Mundo, enfim. É um ano que tem um pouquinho de cada coisa. Então, para constatar que está tendo um contraste aí com o tempo, que temos arco-íris, temos sol, temos nuvens fechadas, temos chuvas. Então, hoje o BH realmente está assim. Então, vamos esperar para a gente ver aí como vai ser este ano, porque está um ano confuso, gente. É isso aí, pessoal. Um abraço aí para vocês. Ao fundo aí está o barulho de ônibus, né? Que não deixa a gente notir. E aqui estamos com o pé de mexerica, que está carregadíssimo. Esperar para ver aí o fruto sempre bem-vindo, por Deus, né, gente? Abraço aí, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe. Meta 69 no pedaço.